Música Bem vindos a mais chapado pra especial no programa de hoje eu quero falar sobre uma revista bem ruimzinha que foi lançada recentemente pela Panini que é o Luke Cage Punho de Ferro terceiro encadernado Harlem e Chamas aqui os roteiros são do David Walker a gente tem ilustrações de várias pessoas entre eles o Sanford Green e o Elm Bondock a arte ela mantém meio que um padrão entre esses dois artistas embora eu não tenha gostado não seja uma arte que me chame tanta atenção, que eu gosto de tanto e aqui tem as edições Power Man da Iron Fist 10 a 15 que é o arco final dessa série que foi lançada numa desses relançamentos totalmente estupenda nova Marvel o pós-Guerra Secretas na verdade o que acontece? o primeiro encadernado ele foi focado principalmente no look no Punho de Ferro enchendo o saco do Luke Cage pra eles voltarem a ser os heróis de aluguel foi uma revista bem meia boca a segunda ela estava voltada pra guerra civil a segunda guerra civil que a Capitã Marvel capitaneou os heróis era uma das linhas mais ligadas ao governo que através de um inumano começava a fazer a Minority Report prender as pessoas antes que elas cometessem crimes isso gerou uma história um arco interessante basicamente o autor levantou uma discussão sobre os perigos dos discursos de ódio e das ações totalitárias proliferadas tanto por influenciadores de massa no caso heróis como a Capitã Marvel quanto instituições basicamente criou-se um grupo grupos paramilitares que se sentiam no direito de combater aquelas pessoas que eles achavam que são bandidos não são pessoas de bem ok todo esse problema que é um problema bem contemporâneo você tem políticos que proliferam discursos de ódio e aí de repente de repente outras pessoas começam a aparecer ah ele pode falar isso então quer dizer que eu posso ameaçar umas professoras da universidade porque elas não concordam com aquilo que eu penso ok esse foi o segundo encadernado nesse terceiro a gente vê um pouco das consequências dessa guerra civil da segunda guerra civil da marvel onde as pessoas onde os heróis vilões os personagens estão se reestabelecendo poderia ser legal principalmente porque aqui ele é focado no harlem mas ele remete àquela história dos heróis da rua lutando contra contra gangues e evitando uma guerra entre diversas facções criminosas nessa primeira edição aqui no início a gente vai conhecer o passado de alguns alguns vilões figurões assim do submundo B muito ligados ao Luke Cage e que por coincidência apareceram na primeira e na segunda temporada principalmente na segunda temporada do Luke Cage e além deles a gente ainda tem o lápide e a gata negra o que que está acontecendo todos esses esses chefes mafiosos líderes de gangue eles estão tentando estabelecer seu seu poder depois dessa descompasso entre os heróis que ficam brigando por trás de toda essa reorganização de um lado a gente tem a gata negra do outro a gente tem líderes espalhados que vão se unir através de um outro personagem um novo velho personagem que é o Alex Wilder um dos garotos dos fugitivos que se mostrou ser um vilão o personagem tinha morrido em determinado momento agora ele voltou do inferno tem uma umas ligações com magia e e é ele que está se juntando esses fugitivos para se transformar no novo chefão do crime e o Luke Cage e o Punho de Ferro fazem tentam impedir que isso aconteça o problema é que a história a princípio podia ser legal com essas várias referências essa pegada mais black exploitation até até na arte com uma ideia estilizada e tal que lembra em determinados momentos aquele traço de grafites o problema é que o roteirista ele fez na verdade uma história transformar a história numa bagunça completamente chata personagens aparecem e desaparecem plotes aparecem e desaparecem sem você entender o que aconteceu com eles como se uma criança estivesse brincando num com seus bonequinhos de repente ela parou de usar aquele bonequinho porque porque sim porque o outro é mais legal e e aí barco que segue então essa completa bagunça que eu falei ela é ela se estende ao longo de cinco edições sem explicação nenhuma e se torna chata ela foi muito enfadonha foi muito difícil terminar essa história que deveria ser uma leitura de trinta minutos acho que eu gastei umas duas horas quase dormi na leitura mas enfim é uma história que poderia ser simplesmente uma história de ação é legal que tenha esses elementos de crítica social e tal mas esse último encadernado o roteirista se perdeu completamente a história foi a revista foi cancelada e tal e podia ser um pouquinho podia ser melhor ela podia ser só esquecível o problema é que eu não vou esquecer dela ela vai me assombrar por um bom tempo mas enfim essa é o Luke Cage Pinho de Ferro Harlem Chamas espero que tenha gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal comentem aqui o que vocês acharam do Luke Cage do Punho de Ferro se vocês gostaram ou não dessa história a gente conversa nos comentários curte também o Chapéu do Presto lá no Facebook e até o próximo episódio e bons quadrinhos